Quando você vê T.D. Correia, naturalmente vem a lembrança da banda gaúcha Nenhum de Nós, não é mesmo? Mas o T.D. Correia, além de músico e compositor, também é escritor e palestrante. E ele foi o primeiro convidado do projeto Prosa Cultural, realizado pelo Sesc. Tem conseguido compor, está escrevendo alguma coisa nova? Conta pra gente um pouquinho disso. A parte da composição, principalmente da escrita, da poesia, isso não para, né? A gente está sempre pensando e ouve uma coisa e aquilo já gera um verso e tal. Então a parte da escrita para a composição está sempre em atividade, está sempre ligada. A ideia também, digamos, do bate-papo é essa, é trazer alguns aspectos que as pessoas não conhecem, saber o que a pessoa está fazendo, pegando esse gancho da pandemia também, que mudou muito a rotina de trabalho e toda a rotina, enfim, da vida das pessoas, né? E tal. Então a estreia com o T.D. Correia já deu pra ver, assim, que foi muito bacana, muito legal. A gente às vezes conhece algumas coisas que os artistas fazem, além daquilo que a gente mais está vendo, assim, ou é músico ou é escritor, mas ainda assim ele nos surpreendeu, eu acho, com algumas respostas, né? O bate-papo online de pouco mais de uma hora contou com a participação de muitas pessoas que puderam interagir com o convidado. T.D., que já transitou pela poesia, romance e crônica, também falou sobre quadrinhos. Passava as tardes vendo desenho animado e lendo histórias em quadrinhos e livros. Então era o meu universo esse, era do colégio, voltava pra casa, pegava um quadrinho pra ler, pegava um livro pra ler e me interessei muito pelo desenho. Mas nunca fui profissional disso, cheguei a trabalhar um tempo de ilustrador do Correio do Povo aqui de Porto Alegre. O projeto Prosa Cultural terá outras personalidades gaúchas em destaque. Vão ser artistas das mais variadas áreas da cultura, como cinema, literatura, artes cênicas, artes visuais e música. Leonardo Brasiliense, Amanda Prestes e Marcelo Brum são alguns dos nomes já confirmados. Os encontros vão ser quinzenais e podem ser acompanhados pelas páginas do Sesc do Rio Grande do Sul, tanto no Facebook quanto no YouTube. E a próxima entrevistada agora vai ser a Letícia Wierschowski. É uma escritora, roteirista, transita então pelo cinema, já adaptou série pra televisão, tá sempre produzindo alguma coisa, então assim, sempre tem algum livro ou recém-publicado ou já pensando no próximo, né? Ela trabalha também bastante com oficinas, então isso também é uma coisa bacana de conversar, porque as oficinas literárias normalmente, pessoas assim que não são do meio, acabam fazendo. E isso também é um celeiro, assim, tanto de talentos quanto de histórias legais, né? De acordo com a Roberta, a lista de entrevistados já estava fechada, mas pode ficar maior. Agora vários artistas e vários produtores estão entrando em contato, né? Tanto com a gente aqui em Santa Cruz quanto com a área técnica lá em Porto Alegre, querendo participar, né? Então não sei, talvez até tenha alguma mudança aí de, talvez, da periodicidade ou de nós termos mais etapas do que a gente previu inicialmente.